Agora sabes que sou verme Agora sei da tua luz Se não notei, me epiderme É, nunca estrela eu te supus Mas se cantar pudesse um verme Eu cantaria a tua luz E eras assim Por que não deste um raio brando ao teu viver? Não te lembrá-la Azul celeste, o céu talvez não pôde ser Mas ora, enfim Por que não deste somente um raio ao teu viver? Olho e examino minha epiderme Olho e não vejo a tua luz Vamos que sou talvez um verme Estrela, nunca eu te supus Olho e examino minha epiderme Seguei, seguei da tua luz Olho e examino minha epiderme Olho e não vejo a tua luz Vamos que sou talvez um verme Estrela, nunca eu te supus Olho e examino minha epitérmica Seguei, seguei da tua luz